O repórter Rodrigo Teixeira chegou agora há pouco da Câmara e vai conversar conosco aqui agora ao vivo no estúdio sobre o que ocorreu durante todo o dia de hoje no plenário. Olá Rodrigo. Tudo bom Bruna? Tudo bem. Bem, voltando agora da Câmara de Vereadores. Agora. Então fala. Rapidão, né, falar ao vivo aqui com o pessoal porque a sessão começou às duas horas da tarde e foi até às seis horas, a gente viu pela reportagem aqui do Jerônimo, né. Valeu, né, aquilo que a população queria, né. O Grupo Inconformado do Sobomburgo chegou a comentar conosco, entrou hoje à tarde na nossa programação. Foram 16 mil assinaturas. A população foi até o plenário, na reportagem do Jerônimo até mostrou, né. Sim. Portas fechadas, o portão chegou a ser cadeado para que mais pessoas não entrassem para acompanhar a votação. Por quê? Porque durante todo o dia, toda a imprensa, a capa do Jornal Unh já mostrou isso, né. A própria rádio ABC já esteve o dia inteiro ao vivo do centro da cidade, né. Dando essa repercussão de como seria esse dia, né. E tem estimativa de quantas pessoas estavam lá no plenário? O plenário estava lotado. Eu não tenho certeza de quantas pessoas podem entrar no plenário, mas ele estava completamente lotado. O chão, as pessoas estavam sentadas no chão, muitas pessoas nas galerias laterais também, onde o acesso seria somente da imprensa e dos vereadores, mas valeu a vontade da população, né. Foi um dia muito atípico ali na Câmara, por quê? De 21 vereadores que era proposta, foram aprovados 14. Mas também foi uma emenda proposta para reduzir para 9 vereadores. Foram 5 vereadores que propuseram essa questão dos 9 vereadores, né. O vereador Serjão, Volney, o Lucas, o Renato e o Ica. No final, todos retiraram menos um, desculpe. O vereador Serjão manteve a sua palavra, pedindo os 9 vereadores, enquanto o restante, claro, aí vem todo um jogo político, né. Acabaram retirando o seu nome, a sua assinatura dessa emenda que deveria colocar Novo Hamburgo com 9 vereadores. A emenda foi a votação. 11 vereadores votaram por não manter os 14 e 2, Carlinhos e o Serjão, pediram 9 vereadores. E além dessa parte dos 9 vereadores, também teve a questão mandato gratuito, né. Não receber salário, redução de 50% do salário. Então, como a vereadora Carmen Riz acabou falando no plenário, virou uma bagunça, virou um circo. Eu queria te perguntar mesmo, o clima lá estava tenso. E a partir daí agora, Rodrigo, como tu acha que vão ser aí os próximos dias, a partir dessa votação polêmica que com certeza é um histórico, uma marca, um marco aqui para Novo Hamburgo? Com certeza vai haver racha entre os partidos, né. Já no início, quando nós conversamos com o vereador Antônio Lucas e com o Ricardo Rita, eles que apoiavam os 21 vereadores, né, não se mostraram satisfeitos durante as entrevistas, né. Votaram com o partido, que faz parte da base do governo Tarcísio Zimmermann. O PDT, o diretório em reunião, havia fixado 21 vereadores. Mas em reunião aconteceu hoje, ao meio-dia, não se sabe quem estava presente nessa reunião, a única certeza que nós temos que estava a vice-perfeita Lorena Maia. O PDT tem interesse em continuar coligado com o Tarcísio para a reeleição do ano que vem. Então, os vereadores acabaram acatando a proposta do governo de 14. No final, foi de forma unânime, né, como ali foi mostrado na reportagem que tu mesmo falaste. Ninguém quis ir contra a população. Por quê? Porque ano que vem tem eleições. Com certeza. Ninguém gostaria de ter um desgaste excessivo com a população, que estava toda presente lá, o mobilismo inconformado, os ACI, a OAB, né, ninguém queria ter esse desgaste. Inclusive, nós acompanhamos aí hoje durante toda a programação, né, vocês traziam para a gente aí. E nós tínhamos todas as informações, inclusive, sobre tudo isso que você falou. É importante, Bruna, a gente ressaltar que houve um racha na Câmara de Vereadores. Sim, na Câmara de Vereadores. Houve discussão, inclusive, entre vereadores do mesmo partido, troca de acusações, porque nessa questão o vereador Matias acabou discutindo, né, com o vereador Betinho, durante a sessão, discutindo essa questão aí do mandado gratuito ou não. E também houve outros rachos, houve denúncias, né, o vereador Volney, o vereador Rucássio denunciaram questões da Prefeitura, como investimento em publicidade, né, houve então questão de falta de investimento no hospital. Acabou não sendo só uma discussão sobre o projeto que previa o número de vereadores do Novo Hamburgo. Mas sobre tudo que aconteceu, né. E, claro, repercussão vai continuar, né, porque muitas coisas foram faladas, foram faladas para a imprensa, foram faladas ao público e vai começar a viantona, né. Mas o importante é que Novo Hamburgo não está entre os 87,7 municípios dos dois mil e tantos, já, segundo a Conferência Nacional dos Municípios, que pediu o aumento de vereadores. Bem, e a voz da comunidade foi ouvida então aí, né, Rodrigo? Valeu, atenção popular, isso aí. Ok.